Vamos ver, cantar galponero. Cantar galponero. O meu verso é um de águas claras, correndo para o remanso. É igual o putro manso, de andar garbuço parceiro. Faz tempo que é meu parceiro, pois é meu verso que acaba. A pena na minha alma, nas horas de desespero. O meu cantar galponero, traz a marca da querência. É prova de uma existência, se vaga no mate amargo. E a quem aceita o encargo, de campeiro cantador. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Quem não vê nega as origens, é sério na coronilha. Cantar numa coxilha, falando de convocação. E esta chuta a devoção, expressa através do verso. Participa do universo, sem desgarrar do seu chão. O meu cantar galponero, traz a marca da querência. E a prova de uma existência, se vaga no mate amargo. E quem aceita o encargo, de campeiro cantador. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago. Sabes que é fiador, da memória do seu pago.